Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal You Lose Gameplay, Master PA na área e aqui estamos para mais um vídeo de tutorial no canal. Dessa vez eu vou estar te ensinando o melhor método para você poder estar jogando Sword Art Online Integral Factor no seu PC agora em 2021, depois da atualização 1.8.4. Antes, não esquece, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a descer a tela e clicar no botão inscrever-se. Clica também no sininho para poder ativar as notificações para você poder ser avisado de quando postar um vídeo novo aqui no canal. Então, vambora para o vídeo. Bom galera, aqui estamos. Esse daqui é o site oficial do NoxPlayer, um emulador de Android que foi o único que possibilitou que eu pudesse estar rodando o Integral Factor. Lembrando que eu vou estar deixando o link para esse site e para o site onde eu vou estar baixando o APK do Integral Factor aí no comentário fixado. Então, antes de fazer tudo, assiste o vídeo inteiro até você entender todos os passos. Depois você entra no comentário fixado, abre os links, faz o download de tudo e vai jogar para ser feliz, beleza? Aproveitando também, eu quero agradecer ao MacGyver que foi quem descobriu que era o Nox que estava rodando o Integral Factor e contou para a galera lá no grupo do Discord. MacGyver, valeu mano! Bom, como vocês podem ver, tem um botãozão grandão aqui, rosa e azul brilhando aqui, te convidando para baixar. Mas eu quero te atentar para essa linhazinha aqui embaixo, onde tem Google Drive, histórico de versão Mac e também a versão de 64 bits, bem embaixo aqui do botão do Free Fire Max. Você vem aqui e clica na versão 64 bits e ele vai começar a baixar essa versão. Logo em seguida, você vai vir aqui no site APK Mirror, enquanto está baixando lá o seu Nox Emulator. Vai vir aqui no link que eu vou estar deixando aí no comentário fixado, vai descer a tela e vai clicar aqui em ver os downloads que estão disponíveis. Ele vai pular aqui para essa telinha, beleza? E você vai clicar aqui nessa setinha para baixo, que é o íconezinho de download. Ele vai te levar para essa outra tela. Você desce só mais um pouquinho, bem aqui embaixo do anúncio, beleza? Nem descer muita coisa, início da tela. Nem descer muita coisa e vai clicar aqui, download APK. Ele vai começar a baixar o APK e é só você esperar fazer o download de tudo. Agora vamos abrir o setup do Nox. Galera, nessa parte aqui eu vou estar utilizando uma imagem, porque como eu já tenho o emulador instalado no meu PC, ele só me dava a opção de sobrescrever a instalação, o que seria inviável aqui para o nosso tutorial. Quando vocês abrirem o instalador que a gente baixou lá no site do Nox Player, essa daqui é a telinha que vocês vão ver. A tela com o botãozinho de instalação rápida, o diretório onde ele vai estar instalando e eu quero que vocês atentem para se aquela opção de aceitar contrato de serviço de usuário vai estar marcada. Se ela estiver desmarcada, vocês cliquem ali para poder marcar e cliquem no botãozinho instalação rápida. Se caso vocês quiserem instalar em outra pasta, vocês podem vir ali naquele botãozinho de selecionar o diretório e escolher a pasta onde você quer instalar. Outra coisa que eu quero atentar para vocês, que é muito, mas muito importante, é que quando a gente instala esse emulador, logo depois que a gente clica nesse botão de instalação rápida, vem duas opções de dois programas para a gente instalar junto com o Nox. Eu recomendo vocês rejeitarem a instalação desses aplicativos. Eu não lembro ao certo quais são, mas são daqueles aplicativos chatos que você não sabe nem de onde instalou. Então, não sai clicando. Depois que você clicar nesse botão de instalação rápida, não sai clicando em aceitar. Olha, porque eles vão te oferecer dois programas. Se eu não me engano, é o Mekafi Antivírus e um outro programa. Rejeitem a instalação, porque senão vocês vão ter muita dor de cabeça e só vão conseguir tirar esses programas formatando o PC de vocês, beleza? Então, fica aí o aviso. Depois que você clicar e passar por esses dois programas, vai aparecer uma barrinha onde ele vai baixar os dados do emulador e vai fazer a instalação. Isso aí acontece super rápido. Óbvio que vai depender muito da sua máquina, mas, assim que ele terminar, ele automaticamente vai abrir o emulador. Assim que terminar a instalação, essa daqui é a tela que você vai estar vendo do emulador. Porém, eu vou pedir para você que você não mexa nessa tela. Se possível, até feche essa tela do seu emulador, porque a gente vai precisar criar uma instância nova. E isso a gente não consegue fazer por aqui. Para abrir uma instância nova, vocês vão reparar que na área de trabalho vão ter dois ícones. Um do Nox e um escrito aqui, ó, Multidrive. Vocês não estão vendo o Nox porque eu deletei, porque não é a versão que eu estou usando. Porque, por padrão, ele instala a versão 7 do Android de 64 bits. Mas não é a versão que a gente quer. Não é o Android que a gente quer. Então, você vai vir aqui e vai abrir o Multidrive do Nox. Assim que você abrir o Multidrive do Nox, essa daqui é a tela que você vai ver. Na de vocês vai estar um pouco diferente, porque vai estar dizendo Android 7, 64 bits. Se você quiser, você pode até mesmo clicar no botãozinho de lixeira que vai ter aqui, que ele vai excluir essa instância. Porque você vai vir aqui em Adicionar e você vai clicar nesse botão. E aí vai estar aparecendo para você essas opções aqui. Onde ele vai te dar a opção de criar uma versão básica de 32 bits com Android 5. A versão oficial do emulador, Android 7 32 bits. A versão Pro, que foi a que a gente baixou, Android 7 com 64 bits. Ou a versão Beta, Android 9, 64 bits. Você vai clicar aqui e ele automaticamente vai adicionar esse novo emulador, essa nova instância. E aí, para você abrir, basta você clicar nesse sinalzinho aqui de Play. E vai acontecer igual aconteceu. Vai abrir da mesma forma que abriu o outro emulador. Porém, você vai ver essa telinha aqui. Vocês vão ver que é a mesma tela. Não vai ter nada de diferente do Android 7. Mas, é o Android versão 9, como vocês podem ver, que está aqui. Beleza? Para poder instalar o APK, você vai vir aqui nessa barrinha lateral. Vai vir aqui, olha esse íconezinho de monitor. E vai clicar no ícone embaixo dele. Se você manter o cursor em cima dele, você vai ver um pequeno videozinho, que não está dando para vocês verem. Um pequeno videozinho ensinando vocês a como fazer a instalação do APK. Mas, isso aqui é coisa básica. É só você clicar nele. E ele vai abrir nessa telinha aqui. Que é a tela onde estão as pastas do seu PC. Basta aí, agora, você procurar onde está o APK que você baixou do Integral Factor. Que, no meu caso, está aqui na pastinha de download. E dá um duplo clique nele. Eu clico uma vez e clico aqui em abrir. Que ele vai começar a instalação do Integral Factor. Daí, ele vai fazer a instalação do jogo. E o íconezinho vai estar aparecendo aqui no primeiro espaço vazio que tiver. Daí, assim que terminar, o íconezinho do Integral Factor vai estar aparecendo aqui do lado. Agora, é só você clicar, transferir o seu save e dar o link start. Para continuar ou começar a jogar o Integral Factor aí no seu PC. Galera, esse foi o tutorial. Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando aí nos comentários. Que eu vou estar respondendo todos. E o que eu não souber responder, vocês podem ter certeza que eu vou estar procurando a resposta para trazer para vocês. Beleza? Não esqueçam, deixem aí o seu like. E também, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais. Verificam a sua inscrição e ativem o sininho. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu, falou e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.